Criada pelo grupo Itavema, a DAFRA Motos iniciou suas atividades em dezembro de 2007, através de uma planta industrial com 10 mil metros quadrados em Manaus, no estado do Amazonas. E na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, a DAFRA conta com um centro de distribuição de peças. Em fevereiro de 2008, a marca lançou seus produtos a nível nacional, atingindo grandes volumes de vendas já no primeiro ano. Meu nome é Suanã Lopes Smires. Sou Moisés Filho, sou diretor administrativo financeiro da DAFRA Motos em Manaus. Meu nome é Vitor Trisoto, sou diretor industrial e desenvolvimento de produto da DAFRA. Sou natural lá de Itacoatiara, estudei a vida inteira em escola pública. Sou mazolense, sou formado em administração de empresas com especialização em logística e uma MBA em gestão de empresas e negócios. Eu vim da Zendê em indústria automobilística, estou na DAFRA já há 12 anos. Após o ensino médio, eu consegui passar para a faculdade de tecnologia e manutenção mecânica pela Universidade do Estado do Amazonas. Isso daí, para mim, como uma pessoa que veio de origem pobre, já era um grande efeito. Minha origem profissional é basicamente toda do Distrito Industrial. Eu lembro de eu estar no auditório da Universidade e o diretor da DAFRA, na época, o Rodrigo Fila de Boas, ele mostrou uma apresentação de slides com animações e aquilo ali me encantou, assim, mostrando o laboratório da DAFRA e eu fiquei encantada com aquilo. Dessa forma, nós temos uma empresa que busca constantemente essa interação, essa integração, essa responsabilidade social entre empresa e comunidade. Ela também se preocupa de que essa comunidade, através de seus colaboradores, levem isso também à sua família, através de uma oportunidade de trabalho de primeiro emprego, no caso dos menores aprendizes, para que eles possam também fazer parte e estarem inseridos na empresa. Entendendo a necessidade de criar um centro de desenvolvimento, já em 2008, a DAFRA iniciou a criação de um departamento de engenharia com a aquisição de importantes equipamentos de alta tecnologia e de recursos humanos para desenvolvimento de produtos. Nosso primeiro desafio era fazer a homologação da Smart 125, nosso primeiro projeto de motocicleta com injeção eletrônica. E essa moto foi um sucesso, era uma moto perfeita, passou super bem, teste de emissões, teste de ruínas. A DAFRA tem laboratórios de testes, eu estou num deles, que fazem testes de chassi, testes de roda, testes elétricos, testes de durabilidade de motor. A DAFRA conquistou um know-how em desenvolvimento de produto que faz com que hoje a gente lance o produto no mercado com índices de qualidade extremamente elevados, com satisfação dos clientes, nas pesquisas que a gente faz acima de 95%. Hoje eu trabalho desde o momento que a moto nasce, quando escolhe-se o nome da motocicleta, até quando a moto começa, vem para fazer os seus primeiros testes, recebe a certificação do IBAMA, do DENATRAN, começa os seus tryouts na linha de produção, que é época que nós fizemos para mais de 100 ensaios em um ano só, de homologação. Todas essas motocicletas estão aí pelo Brasil inteiro, isso daí é uma grande felicidade. E hoje, a marca é reconhecida pelos produtos de alta qualidade e tecnologia. Nós fomos a primeira empresa que trouxe os painéis digitais para as motos de baixa cilindrada no Brasil, com a Apache, no final de 2009 e início de 2010. Somos também a primeira empresa a trazer scooters de roda grande para o Brasil. Na época, nós tínhamos as scooters de roda pequenas 10, 12 polegadas. Nós usamos a Citcom com 16 polegadas lá em 2010. Nós também fomos a primeira a trazer o freio CBS, a primeira a trazer o carregador de USB na scooter e depois na moto. E então, a gente sempre procurou inovação. Seu know-how de fabricação atende as mais exigentes marcas do planeta e traz aos produtos da Afra a qualidade requerida pelo motociclista brasileiro. É um mercado único no mundo. Enquanto você vai em outros países, por exemplo, na Europa, a motocicleta é utilizada durante 6 meses por ano em pistas muito bem feitas. Então, não é um mercado muito demandante para a motocicleta, apesar de ela andar em altas velocidades. Você vai para o mercado americano, onde as pessoas até andam em alta velocidade com a moto, mas as pistas são extremamente boas e a quantidade de quilômetros que elas utilizam a moto é muito baixa. Aí você vai para o mercado chinês. No mercado chinês, a moto não é para lazer. É uma moto apenas para trabalho. Então, todos aqueles cuidados que o brasileiro tem com a motocicleta, que quer mostrar, utiliza para lazer, você não vai encontrar na China. Aí vamos para o maior mercado mundial de motocicletas, que é a Índia. Na Índia, sim, você tem rodovias extremamente demandantes para motocicleta, mas você não tem velocidade. Então, você chega no Brasil, onde a moto é utilizada para lazer e para trabalho. O cliente tem um grande apreço à motocicleta, porque ele gosta de mostrar ela. Então, a bicicleta tem que ser muito bem acabada. No Adafra, tem parceiros no mundo inteiro, mas as motos que o parceiro vende no país dele são bem diferentes da que vende no Brasil. No Brasil, a exigência de alterações de produto para o mercado brasileiro são enormes. São chassis reforçados, suspensões refeitas, são proteções contra água, contra corrosão, posição de pilotagem, assento. A marca possui um moderno e eficiente centro de distribuição de peças, estrategicamente instalado em Itajaí, Santa Catarina. Por exemplo, essa mamalpózinha aqui vai para um cliente lá do Acre. Isso aqui que eu mandei para o cliente do Acre. O que mais está saindo agora? Essa junta aqui também a gente vai despachar com o cara lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai dar a expedição para ver como é o processinho. Aqui é a nossa expedição. Tudo o que está aqui é para ser expedido. Então, são peças vendidas que estão aguardando a nota sair para ser expedido. Proximamente, vamos fazer a expedição disso aqui amanhã. Então, é peça que vai para abastecer a loja, tudo de assistência técnica. A maioria do que está aqui vai sair em transporte rodoviário. E o que não sai das portas rodoviárias é uma modalidade urgente que o concessionário compra, né? Porque ele tem mais urgência de que chegue a peça. Então, a gente despacha no mudão aéreo pela exportadora já de logo. O departamento de logística, responsável pelas peças genuínas, garante a qualidade, durabilidade e segurança aos proprietários. A qualidade das peças da DAFA são muito superiores. Os fornecedores são bons, os parceiros são bons. Então, o material tem qualidade. Por exemplo, você pega hoje os parceiros da SIM, da Dailin, da TVS. São parceiros que trabalham com um material de ótima qualidade. Isso você pode ver pelas embalagens. Se você pegar uma embalagem, por exemplo, da TVS, que é um parceiro nosso, tem um tipo de embalagem, tem o perigo de oxidar as peças. O que mais? A Dailin é outro parceiro bom também, com peças boas, de produtos de qualidade. A DAFRA adota iniciativas relacionadas à gestão ambiental e a questões de sustentabilidade em seu complexo industrial, como uma estação de tratamento de efluentes sanitários, uma estação de coleta seletiva e uma reserva de mata virgem de 200 mil metros quadrados, abrigando fauna e flora bem no meio da cidade de Manaus. Ela procura respeitar na íntegra tudo o que manda os órgãos de fiscalização da parte ambiental e também ela se preocupa com a excelência da qualidade. Nós temos a certificação na ISO 9000, que nos garante justamente ter esse selo de qualidade nos produtos que fabricamos. Tudo isso fez a DAFRA Motos uma empresa consolidada no mercado brasileiro. A DAFRA é uma empresa 100% nacional, de capital nacional, uma empresa que tem as suas raízes bem estabelecidas, bem fincadas no polo industrial de Manaus, com o propósito de construir um relacionamento contínuo, duradouro e desenvolvimento não só para o crescimento da empresa, mas também para o crescimento dos seus colaboradores e, atrelado a isso, a comunidade ao seu redor. A medida do passar do tempo, ela foi alterando a estratégia, ela englobou operações OIM, ela sofisticou o produto, agregou tecnologia e qualidade. Nesse ano de 2021, a DAFRA já enfrentou três grandes crises mundiais, a crise do Lehman Brothers em 2008, a crise de Dilma 2015 e 2016 e o ano passado a crise do Covid-19. E a empresa continua firme e forte e cada vez mais tecnológica e mais capacitada para enfrentar os desafios do futuro. DAFRA Motos, uma empresa do Brasil para os brasileiros. DAFRA Motos DAFRA böyle resolver aавать oモc contínuo em 2020 e do Brasil. Sua planetária do Sandro stem 그래서